Olha, hoje o dia tá muito especial, o meu pai chegou do Uruguai e passei o dia todo com ele e agora tô de mala pronta, pra onde será que eu vou, será que eu vou viajar? Olá, como é que vai? Tudo bom? Tudo bem? Você me enxerga daí, hein? Eu enxergo, olha, você já tá me zoando, mal me conheço, você já tá me zoando, olha aqui, ó, vizinho de camarim, opa, e aí, já tá pronto? 100%, né? Você já tá pronto? Não tô, não. Não, não, tô pronto não. Ah, tá, que susto, eu cheguei. Não, eu vim pra morar aí um tempo, aluguei esse quadradinho aqui, vim tomar banho aí, já vou ficar tudo aí, vou fazer tudo aí. Entendi. É isso, hoje a noite é agora. Ah, entendi.